DUDU Quantas escolas de samba tem em Madureira? Acertou que respondeu duas. Duas? Eu pensei que fosse quatro. Eita, viajei. Quantos meios de transporte público existe em Madureira? Pronto? Ah, eu bodei três. Não, gente. Ônibus, BRT, trem, van. Tem metrô ainda. Não tem metrô, Madureira. Não tem metrô aqui. Van eu não contei porque eu fiquei na dúvida. Ônibus e BRT é diferente? É, é. Então ônibus, BRT e trem. Madureira faz limite com quantos barcos? É muito! Cinco, 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 oito, quatro, gente. Ninguém faz limite com sete barcos. Ah, fiquei mais próximo. Foi quase, foi quase. Vocês não me deixaram terminar de contar? Quem me critica? Ô, conta pra Carol. Eu tava terminando de contar, vocês me interromperam. Quantas músicas citam Madureira? Porra! Pode! 70. Madureira! Impossível a contabilizar isso. Mais de dez ou menos de dez? Não, pra modas, né? Pra modas. Ah, então não deve chegar a dez não, será? Ainda chega. Ah, chega. Vou chutar. Pronto? Caralho! Oito. Oito? Tchau, gente. Continue acompanhando a gente. Valeu, galera. E veja a nova temporada. Se inscreve no canal de Madu, segue a gente nas redes sociais, comenta, compartilha. Valeu.